Música Aeeyyyy Caralho Sem futuro Sem futuro Sem futuro Você que tá acompanhando aí o ao vivo Que reclama que o áudio não chega O áudio vem aqui ó no microfone É do Burban É do JEFF reminiseta Tour Rock Brasil, segunda etapa, Curitiba, e finalmente consegui chamar aqui na minha casa a Curitiba Backpackers Hostel, Sem Futuro. Cara, eu nunca consigo marcar com vocês, cara. Primeiro que eu só encontro vocês pra lá do que pra cá, e aí eu não consigo. Acompanho shows, aí quando, pô, vou falar com vocês, pós-show, já era. Bem-vindos, Minhoca, apresenta a banda. Olá, galera, muito prazer, somos o Sem Futuro, eu sou Minhoca, Felpas na guitarra, Lalau na bateria, Peixuva no baixo. Peixuva, desliguei, Peixuva no baixo, isso aí. Nós somos o Sem Futuro. E hoje aqui na minha casa, mais tarde, você que tá acompanhando no Ao Vivo, vai ter uma entrevista também em Sem Futuro junto com o Dedo Podre, pra falar como é que foi essa turnê, como é que foi tocar no Rebellion Sem Futuro, que já é a terceira... Segunda vez. Segunda vez no Rebellion. Me constitui, não esconda nada, cara, vocês foram as bandas do Brasil que representaram dos maiores, quer dizer, o maior festival punk. O festival de punk, isso aí, puta, muita honra aí, representando o Brasil, Curitiba, tocando o terror lá, os caras gostaram e, puta, acho que vamos voltar no que vem de novo aí, vamos lá. Como é que rolou esse convite? Então, isso aí foi uma conversa longa, aliás, foi uma série de conversas que começou dois anos atrás, 2015. Eu estive lá, conversei com o pessoal, mostrei o nosso trabalho que tava sendo lançado naquele momento. O pessoal se interessou pelo trabalho, pela forma como eu expus que a banda tem, ao longo dos anos, assim, representado esse punk rock tradicional, que é um estilo que é o básico do Festival Rebellion, há mais de 20 anos, e isso, nós fomos entregar pessoalmente, isso foi conversas pessoais, que é essa demo... O álbum que não tava nem finalizado, a gente fez umas cópias em casa mesmo, com uma caixinha de papelão, como se fosse uma coisa totalmente rústica, pirateando nós mesmo. Era o pirata do nosso futuro CD. Era o pirata do nosso CD. Era a demo da demo. A demo da demo. E daí foi uma... Papelão. No caso, papelão feito em casa. Fiativo pra cacete, olha lá a galera mandando coraçãozinho sem futuro. Olha lá. Ei, 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 ei. Outro de aí, mais um. Aqui é poik, pô. Manda chifrinho, né? E daí, assim... Manda chifrinho, não manda chifrinho. E aí, aí... Aí foi a ocasião de ter ido pessoalmente entregar lá, conversar com o pessoal. Eles deram essa oportunidade pra nós, que, diga-se de passagem, foi uma coisa que... Que só uma banda na história do Brasil tinha tido essa oportunidade de tocar lá. Nós fomos a segunda, porém a primeira a ser convidada a voltar pela segunda vez. E aí vocês indicaram o pessoal Dedo Podre. Daí o pessoal do Dedo Podre também tava junto ali, participaram das conversas, nós... A primeira vez que a gente tocou, o Otávio do Dedo Podre tava lá. Daí ele... Ah, o Otávio foi com vocês, não? Ele tava junto. Porque rolou alguma coisa do batera. Quando nós... Não, quando... Ah, da primeira vez. Quando estávamos o Sem Futuro tocando lá pela primeira vez, o Otávio tava junto. Foi uma ocasião em que deu pra conectar ali o networking de várias pessoas. O Otávio também fez a parte dele, de falar da banda dele. Conseguiu agilizar. E o Dedo Podre acabou sendo a terceira banda do Brasil a tocar lá na história. Ah não, porque foi vocês... É, e daí nós tocamos em 2016, 2017 tocamos novamente e o Dedo Podre tocou pela primeira vez. Ah, então foram duas bandas, terceira vez, bandas... 21 anos lá na Inglaterra. 21 anos, cara, e vocês representaram o Brasil. E teve uma banda em 2002, em São Paulo, chamou o Lambrus Kids, que tocou lá. Ah, verdade. Eles tocaram no... Foi o Lambrus Kids, é. Foi outro? Não, foi o Lambrus, foi o Lambrus Kids. Outro. Eu acho que era assim. Eu tenho quase certeza que eram eles. Eles tocaram lá também, fizeram uma... Você vê, né, e tinha cólera, que anos e anos de banda, um nome no mercado nacional aí, fudido. Sim, puta, é uma... É uma honra pra gente até, né, puta, ser essa... É uma... Tomar no cu, pô. É interessante falar sobre isso aí. É, porque assim, ó, o cólera, especialmente, foi a primeira banda underground do Brasil a fazer uma turnê na Europa, na história. Eles abriram muitos caminhos pra todos que vieram depois. Eles abriram caminho pra sepultura, que abriu caminho pra mais um milhão de gente. Nós somos só mais uma das que vieram depois, tirando os frutos do que os pioneiros criaram. Então, assim, assim como nós devemos muito aos que vieram antes, abrindo as portas, nós procuramos fazer o mesmo. Dessa forma, o Dedo Podre foi um exemplo que deu muito certo. A gente indicou mais bandas também, levou CD de banda, tudo, né, pra também poder propagar. Ah, isso que é legal, né, cara? Vocês levaram CD de quais bandas aqui do Brasil? Olha, nós levamos principalmente das bandas que... Essas caos? Rabo de Galo? Sim, são nossos amigos, entre outros, Decadência. Decadência, Decadência eu vou entrevistar essa semana. Então, assim, o negócio é que a ideia de abrir as portas pros demais, pra levar a nossa cena daqui pro resto do mundo, é uma coisa que a gente assume como uma... Como uma... Até uma retribuição ao que a gente teve dos que vieram antes. Então... Nossa, isso que é legal, né? Vocês estão levando aí, porque, assim, existem milhões de festivais, né? E o Brasil, como você falou do cólera, muita gente não sabe. Todo mundo, assim, que acha que foi o Sepultura, que começou a que abrir as portas. Não foi. Foi realmente o cólera mesmo. Até teve uma matéria nossa, que um dos repórteres era o Pompeu e o Trovão, junto, que apresenta comigo até hoje. E eles estavam entrevistando metade da banda era Garotos Podres, metade era cólera. Resumindo, foi uma zona a matéria. Eu tava dirigindo a matéria, eu falei assim, meu Deus, cara, eu desisto, eu desisto, porque uma hora o Trovão queria dar porrada no cara do Garotos Podres de brincadeira. Aí o Pompeu já partiu pra cima, uma zona, cara. E o Hanson, que, cara, Deus do Tec, porra, foi um dos meus melhores amigos. Eu falava com ele todo dia, o Redson me deu muita força na minha carreira. Era um cara que falava assim, Cacá, vai em frente, cara, tô do seu lado, porque deve é. Um cara que me ensinou muito, tanto ele quanto o Elcio Aguirre, do Golpe do Estado. São pessoas que estão causando lá em cima. E eu agradeço muito, assim, sabe, esses caras. Eu sou muito grata a eles, muito grata a essa galera. E vocês terem levado o nome aí de bandas daqui do Brasil pra fora, isso é fantástico. E como é que foi o público lá fora com vocês? É muito interessante, a galera lá fora, a gente notou assim, que o festival, né, o ano passado, 2016, era 40 anos do movimento punk, né, considerado pelos ingleses mesmo, e 20 anos do Rebellion, né. Então, pra eles, o punk surgiu em 76, né. Então, foi muito interessante, o pessoal, a maioria, assim, 50 anos pra cima, sabe. Uma turma maluca, a gente fez muito amigo, assim, da terceira idade lá. Que viraram nossos fãs, que viraram nossos fãs. E temos, da Suécia, de tudo que é lado. Nossa, que massa, cara. O pessoal gosta mesmo, sendo em português, né, que a gente cantando em português, os caras... Mas não é 29, nada, nada, mas foda-se, não é assim, cantando junto. Cara, que louco. E aí, voltando, quando vocês voltaram da turnê, já estão preparando um novo trabalho? Já tá com ideias aí, clipe? Tá quase pronto. Segundo dia, só pra esse ponto. Já tem nove músicas. Legal que os caras não me dão esse CD, né. As bandas... Ah, esse é meu, eu já peço, não tô nem aí, cara. Puta, cara. Esse CD, a gente incentiva que seja pirateado. Que seja pirateado e se ser roubado de nós aqui, pode roubar. Olha só, não vale pagar como é que é. Vocês souberam da história, né. Tava no meio da estrada e aí meu carro, pá, carro do Turok. Aí parei numa mecânica, falei, cara, você aceita cartão? Ele não. Olhei pra cara dele assim, fodeu, cara. Aí ele olhou pro meu carro cheio de CD, ele falou assim, cara, é o seguinte, posso fazer um negócio. Eu curto um rock, você me dá, tipo, mais ou menos uns 15 CDs, eu, caraca, 15? Eu falei, puta, cara. Aí eu assim... Ele escolheu, hein? Não, aí eu fui escolhendo as bandas que tinham me dado repetido, né, mas tinha banda que não tinha me dado. Eu assim, cara, eles vão me perdoar, velho. Aí isso eu filmei, lógico, pra mostrar. Óbvio, né, cara? Mas é legal, puta, que lindo o encarte aqui. Criação de quem? Do Minhoca. Minhoca, foi você que criou tudo aqui? Ah, faça as merda aí, saiu daqui mesmo. Nós temos uma coisa na banda que nós mesmos fazemos tudo. O urubu do meu louro. Essa que eu curto. Nós fazemos as músicas, nós gravamos, ele tem um estúdio que grava, produz. Eu que gravei, captei ele. Ele gravou tudo isso aqui. Ele gravou, captou, produziu. A gente só mandou uma masterizada aí, só pra fora, né? Mas a parte de criação, de captação, né? Não pega, você vai ter que ir lá na frente daquela tela lá, vai. Não, eu tô falando lá na frente, ó. Ó, e... Aê, garoto, só não dá o reflexo. Muito obrigada pela sua presença no áudio, que eu não tô vendo quem é, porque tá com luz na minha cara. Ah, Paulito! Cara, não tão vendo, tem muita luz. Dedo podre, não tem nem o que falar, dedo podre, cara. Eu vou em todos os shows. Eu queria te mostrar a foto do Baixo Quebrado, porque foi um show um dia muito louco e... Aconteceu essas coisas assim, ó. Sério? Essa questão de autodestruição e quebrar tudo, a gente tá meio que... Não, o que eu curto... Tem que se domar antes dos shows pra não fazer merda, né? Porque tá... Não, eu curto muito aqui a... Como vocês colocam aqui, né? O nome das músicas, Urubu do Meu Louro, Políticos... Posso falar? Políticos Cusões! Ah, é, o Ao Vivo voltou bem na hora! A hora que eu vou... Gente, esse programa é o... Eu falo que é o programa menor padrão possível com a menor equipe do mundo, só sou eu e eu. Tubarão e bebida da revolução... Ah, Tubão! Gente, eu tô lendo errado, Tubão, Tubão! Ah! Uou, o dedo podre! Não, o dedo podre ali! É ele mesmo, ó lá! Otávio! Galera, no Curitiba é muito comum isso, talvez fora não seja, Tubão. É isso que eu queria saber! Pinga barata com refrigerante barato. Esse que é o famoso tubão aqui? Pinga barata com refrigerante barato é uma coisa assim que não interessa se você gosta ou não gosta, você vai ter que tomar. E principalmente quando, assim, juventude, a gente toma isso o tempo todo. Nós que somos eternamente adolescentes, a gente tá nessa ainda. Então, no dia que a gente amadurecer, talvez a gente mude do tubão pro whisky, pro conhaque, né? Ô, mas a galera lá fora não conhece, não conhece o tubão. Eu não conheci o tubão em São Paulo. Ah, vocês levaram cachaça? Vocês levaram a 51? Não, 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 levamos a cachaça pior. Levamos a cachaça pior, a cachaça de cincão. Cachaça de cincão, é. Ô, vocês venderam os seus mercenários? Não, aqui não vende nada. Vi os punk torcendo a cara, tomando a nossa cachaça. Me fala um pouquinho das músicas aqui. Então, essas músicas aí foram todas escritas pelo Mioca. O Mioca é o cara. O Mioca é o cara, mas o Mioca... Mioca, você sai da banda, fodeu. Cara, acabou a banda. Esse aqui é o cara, porra. Era meu mentor intelectual do Sem Futuro. Vixe, tá fodeu todo mundo. Nossa, Mioca, aí, tipo... Não, olha a situação, peraí. Terremoto. Terremoto, segura aqui. Terremoto, escala Richter, 666. Mas é que isso aqui nós estamos acostumados. A gente vai até o inferno, volta. A gente faz isso diariamente. E, assim, foda-se. Aqui é 666, escala Richter. Tá chegando. Esses caras do dedo podre aí, ó. Esses caras aí do dedo podre, é isso aí que acontece. Chega aí... Traz uma beira pra nós, pelo menos. Traz... E viva, galera. Viva. Agora vamos começar aqui. Vai só o Sem Futuro. Eu vou entrevistar agora a Cacá. Cacá, nossa amiga. Cacá. Cacá, Cast TV. Hã? Como assim sem áudio? O que tá sem áudio? Os dois? Eu falando, cortou... Peraí. Valeu, por... Vê sair o áudio aí. Valeu, por dois aí. Alô? Câmbio. 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 Alerta. Alerta, geral. Perigo. 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 Chama o exército. O sonho de vocês é ter hold, meu. Eu tenho uma técnica. O que aconteceu aí? Desligou? Você tá vendo aqui? Vira a telinha pra mim não, mas cuidado. Se você não virar, vai quebrar. Pode... Hã? Não, vocês estão aparecendo. Tá, tá tranquilo. São pequenos problemas técnicos que isso acontece no Rock Brasil, porque é normal. A melhor equipe do mundo, eu e eu. É que nós fomos perseguidos pela CIA, pelo FBI. Nós temos assim, eles estão... Eu imagino o que vocês aprontaram lá fora, cara. Pô, nada. A gente não apronta nada. A gente faz tudo certinho. A gente foi lá, a gente fez o nosso trabalho. O Otávio Dedo Potos, que tá ali no áudio agora, ele tá falando que, ó... Não, pode me contar. Quanto é uma situação hilária que aconteceu com vocês lá fora? Ah, não. Isso é depois, na outra entrevista. Agora a gente tá falando de... Agora a gente tá falando sem futuro, que faz mais ou menos seis meses que eu tô tentando entrevistar essa banda. Primeiro que agenda lotada, segundo que os caras tão bêbados, terceiro que... Que nós somos foda mesmo, fala a real, nós somos foda. Mas é que assim, nós somos foda. Cacá, nossa irmãzinha aqui é foda. Ó! Viva! Só falta conectar ali o ao vivo agora. Pô, Minhoca, então você que foi responsável, o encarte, tudo... Vocês... Mixar... Não, só mixagem que não foi feita, né? É, só mixagem. A gente captou tudo, né? Produziu, tal... Fazer nossos próprios videoclipes, sempre com o Minhoca, tem as ideias. É, é, nós vamos chamar um videoclipe agora. Qual que vai ser Minhoca? Pode ser... Tubão, bebida da revolução, aí, ó. Então vamos lá, vamos chamar com vocês agora. Tubão, bebida da revolução. Roda o clipe. Tubão, urbida da revolução. Vamos lá, galera. Tubão, urbida da revolução. Pessoal do lado da ordem, chegado no Tubão. É, 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 é. ... Cês bem loucos que não tem dinheiro Se reúnem em dono antigo numa esquina do centro Calças rasgadas e grana, pão Tupão é a única solução Tomar Tupão, fica leitão Tomar Tupão, fica leitão Tupão, uma bebida da revolução Trabalhavam todo dia até os fins de semana Não por escolha, mas até te engana Eu não me quero a cada um real Fazendo um duro pra ficar no cal Tomar Tupão, fica leitão Tomar Tupão, fica leitão Tomar Tupão, fica leitão Tomar Tupão, fica leitão Tupão, uma bebida da revolução Tomar Tupão, fica leitão Tomar Tupão, fica leitão Tomar Tupão, fica leitão Tupão, fica leitão Tupão, uma bebida da revolução O que é isso? E aí galera, sem futuro, voltando na área. Esse clipe também, produzido por vocês, tudo? Tudo, tudo. Filmagens de shows que a galera mandou pra gente, sim, alguns amigos. As tomadas na rua, umas tomadas fazendo tubão literalmente ali. Então assistam de novo, vocês vão aprender a fazer o tubão. Ficou muito louco, é o que eu falo. A galera hoje em dia não tá mais naquele de clipe cinematográfico, sabe? O Hollywood total. Nem teria sentido, né? Não, não tem. No caso de vocês, essa aí é até com o celular na mão, né, cara? Fazer o clipe até... Mas assim, esse é um aspecto importante da atitude que a gente mostra, que é o seguinte. É, a gente não tá preocupado em ter a melhor capa do mundo. Não, a gente diz pra ele fazer. A gente não tá preocupado em, tipo, produzir nada da melhor forma possível. Não, nós mesmo fazemos. E o clipe é a mesma coisa. Então assim, o nosso clipe nunca vai concorrer ao Grêmio de bosta nenhuma. Mas é assim, uma coisa que... Mas já ganhou destaque aqui, ó. Aí, mas tá aqui. É, aqui. Porra, eu prefiro ser entrevistado pela cacada que qualquer Luciano Huck da vida aí. Aqui nós estamos em casa. Aqui nós somos de igual pra igual. Isso é verdade. Aqui a gente é... O Otávio sabe, cara. Sabe por quê? O último show, cara, que vergonha do Dedo Podre. Eu parecia uma patipan aqui no meio ali. De salto alto e só porradaria. Aí eu falei assim, meu Deus, cara, mas não tem como me segurar, cara. A banda é boa, o estilo do som é do caralho, eu gosto pra caramba. Então não tem como, velho, não tem como. Queria que vocês falassem... Nossa, foi-se a tua torre, o Criatividade. Vocês já tomaram tudo isso? É, só o começo. Caramba, velho. Não, mas isso aí é... Isso é pra começar as conversas, né? Pra gente... Pra começar os trabalhos. Fala, Gutão. Aê, Gutão, tá por ao vivo aqui, ó. Aê, chegou mais um Dedo Podre. E isso que eu acho legal vocês terem representado aí, daqui a pouquinho, pra você que tá acompanhando no ao vivo, vai rolar uma entrevista Dedo Podre com o Sem Futuro, pra eles comentarem como é que foi essa turnê, né, cara? Eu sei que muita coisa aí... Eles vão esconder algumas coisas, eu acho, né? Eles não vão contar tudo. Não tem nada pra ser escondido aí. Não? E fala um pouco dos outros shows lá. Na verdade, a gente fez assim, ó... Ano passado, a gente fez três shows que foram em pubs da região metropolitana. Esse pessoal todo, esse ano, eles estavam... Eles engrossaram o nosso caldo pra gente fazer o maior show de todos. Vocês tocaram no palco maior esse ano? Sim, sim. Foi num palco, assim, que tem um destaque maior, que daí é onde bandas de maior nome já tocaram nesse mesmo palco, assim, tocam sempre. Sempre pelo palco de introdução, né? Não importa. Pode ser a banda mais famosa do mundo. Se não tocou no Rebelho, vai ter que entrar por esse palco. Lá não tem isso que eu acho legal, não tem essa, né? E passou ali, os caras curtiram, você vai pros outros, né? Tem uma etapa. É uma etapa. É uma etapa. É uma etapa. Mas, gente, eu já tô falando coisas que eu vou ter que falar na outra entrevista, né, cara? Tá vendo como é? Não, mas isso aqui... Não tem roteiro, é porque não tem roteiro, não tem direção, não tem penca nenhuma. E o CD a galera pode encontrar onde? Na página de vocês? Na página www.semfuturo.com. Também o site, a gente que fez. O Mioca que fez. O Mioca que fez. O Mioca é o cara. Gente, se você tá precisando de site, precisando do encarte do seu CD, entre em contato com o Mioca. Roupas estilizadas, pet. Quer composição, a gente escreve a letra junto também, qualquer coisa. Não, você escreve cada letra aqui, que é foda também, né? É merda só, né? Ah, Maré Mansa? Maré... Então. Maré Mansa, essa maré eu já conheço desde a infância. Essa maré... É que nós estamos defendendo a legalização da maconha. A maconha não é narcótico, a maconha não é nocivo, a maconha é remédio. Isso vem... Isso é uma planta de poder que vem da natureza, uma erva medicinal, só faz bem e assim... É... Tá, tudo bem. Não, mas pode falar. Desculpa, desculpa. Desculpa, Cacá. Ei, assiste a matéria que vai entrar no ar hoje. É, cigarro de palha. O cara não é cigarro de palha. Cara, aqui não tem essa. Eu fui fazer uma entrevista com o Ender Tosh, filho do Peter Tosh. No meio da matéria o cara me acende baseado desse tamanho, velho. Eu falei, ô, bem, respeita os brasileiros. Passa a bola ao outro. Isso nós não fazemos, não que a gente fume maconha, a gente não fuma maconha, mas a gente tá defendendo que isso aí é uma coisa muito boa pra todo mundo. Eu gostei dessa aqui, ó, canção de amor pra ninguém. É, essa é mais uma das coisas, psicodelias que vem da... De minhoca também. É, essa aí, essa aí, na real... Isso aí foi uma decepção, cara. Não, na real foi contra a primeira leva do sertanejo ainda. Primeira, não, acho que é segunda. Depois do Titãozinho Chororó teve uma, sei lá, essa música antiga. 2000 ali, 90 e... Não, 95 ali, teve uma leva de sertanojo e... E aí... E só falavam de amor, daí eu escrevia uma canção de amor pra ninguém, né? Então, essa é a... Vagabundo dos natos. Nossa, as garotinhas da minha rua. Não sou o curto. Não sou o curto. Não sou o curto. Não sou o curto. Cara, eu curto muito esse som. Pra você que tá ao vivo, então, dá um hello aí que eu vou soltar um CD aqui do Sem Futuro. Manda um hello, manda um hello que nós queremos ver quem é você. Mas tá, a conexão tá lenta, cara. A galera... A conexão tá lenta, velho, ali, ó. Pô, galera, legal. Vamos passar a página aí pra galera já curtir. O site já tá passando embaixo na tela. Vamos passar a página aí do Facebook, fanpage. Sem Futuro, Sem Futuro. É, assim, a gente tem tudo isso aí, eu não vou saber dar o endereço, mas antes que ele dê o endereço, eu só quero dizer uma coisa. Acesse tudo isso aí, você vai ver imagens, vai ver um monte de coisa, baixar as músicas. Se você baixar essas músicas, baixe e pirateie e distribua todo mundo. É bem alto. É. Ah, vamos falar um pouquinho, vocês também, aqui tem outros trabalhos paralelos, né? E aí, outras bandas. Aqui, ó, uma negra, aqui, ó. Ah, desculpa aí, aqui, ó. Em português, aqui, ó. Uma negra, uma negra ainda não entrevistei, cara. Vamos marcar aí. Ah, vamos fazer aí, ó. Eu toco no Tripa no Soma, que é um trash, crossover. E eu também toco a música medieval, com Jornada Ancestral. Um abraço aí pra toda a galera da Sena Céltica, Sena Vilk, é, tudo esses loucos aí. Um abraço a todos esses loucos. E você, ó. Todo, eu? Eu não faço voz nenhuma. Eu sou o sem futuro. Eu sou o sem futuro. É a personificação do sem futuro, né? Eu sou o sem futuro. Eu já toquei no Tripa no Soma. Eu acho interessante. É, mesmo? É, mesmo? Interessante, assim, ao meu ver, uma questão que o Cafofo, o Cafofo estoque... Ah, sabia! Vai, desculpa, Paulo. É, todo mundo bem assessorado. É, o negócio é o seguinte, o Cafofo lá, que é o estúdio do Thiago, né? Do Peixuva. Cafofo, aproveitando aqui, Cafofo Estúdio. Cafofo Estúdio. 98808-2384, estacionamento, sala climatizada. São melhores, Saia. Ó, o cara manda bem no meu chão. Deve só beira. Deve só beira. E que fica claro que lá que nós gravamos o nosso CD. Justamente. Então lá a gente pode gravar CD, fazer clipe que a gente faz, né? E a gente, nós somos aqui em quatro, mas temos mais dois amigos, grandes amigos também. E seis caras, tem três bandas. O Sem Futuro, o Tripa no Soma, que eu já toquei, e o Alma Negra. A gente chama esse movimento de Trinca Maldita. Trinca Maldita, cara. Que louco. Trinca Maldita. É a maldita coisa, meu. Qual que é o próximo show de vocês agora? Agora, no domingo, de aqui... Não, essa matéria vai depois, cara. Vê a gente fazer essa pergunta. Então foda-se. Não, passa pra ao vivo, passa pra ao vivo. Aniversário do Linão. Ah, é, aniversário do Linão. Aí, ó, o nosso grande padrinho de todo o rock curitibano, Linus, o Linão, nosso irmão, tio, pai e amigo. Tá, mas o aniversário dele já foi semana retrasada, passada. Não, 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 aquele era o aniversário do bar. Ah, foi do bar. Ele tá fazendo 81 anos e vai ter, daí, sábado e domingo, dia 28 e 29, dia 28 e 29, vai ter várias bandas tocando lá, um monte de banda legal, nós vamos estar no sábado, dia 28, mas o monte de banda legal vai ser a festa. O Dedo Podre vai estar também? Ah, o Dedo Podre tocou semana retrasada. Todo mundo toca no Linus. O Linus é um cara que ele é um pai do rock curitibano, ele merece, assim, muito, muita consideração de todo mundo, porque o que ele fez no começo dos anos 80, aliás, 81, para ser mais preciso, aquilo ali, de abrir espaço para o movimento que estava surgindo, que era o movimento punk, e surgiu já com grande força aqui em Curitiba, mas graças a ter esse espaço que ele proporcionou. Então, isso aí foi uma coisa que mudou toda a trajetória da música curitibana. É, tem uns caras que merecem muito respeito aí, como o JR, como o Linus, como... Com certeza, o JR é outro. O Linus, por ser mais antigo, é a reserva moral do underground curitibano. Devia ter uma estátua do Linus, né, cara? É o cara. Oh, faz aí, minhoca! Você cria tudo. O exército do estátua. A estátua do Linus. Bota lá o Linus. Bota lá o Linus ainda artísticos, assim, de artesão. Artista plástico. Você não falou de audição, você só toca então um só com o Sem Futuro. É, já toquei com o Tripa no Soma. Ah, Tripa no Soma. Grandes áureos e bons tempos. Gente, um prazer receber vocês aqui na minha casa em Curitiba, no Curitiba Backpackers Hostel. Como eu sempre repito e falo, você que tem banda, nós fechamos uma parceria que 35 reais a diária com o café da manhã. Basta... Até as bandas que vão beber todas, hein, dormir aqui, né? Já com o seu caso, viu? Vamos dormir aqui, vamos ficar aqui mesmo, né? Ficar aqui dormindo do táxi pra casa, né? Tava barato com o táxi. Tava barato com o aluguel, ó, os caras. Você viu o atendimento aqui, né? A Ivy veio, a Ivy veio. Aqui vem na hora, aqui, ó. Aqui nós estamos em casa. Ivy, grita aí. Ivy, Ivy! Aparece. É, o Hostel Backpackers é sempre, pô, é muito legal aqui. E tem estacionamento pra você que é motociclista. Pra você que é motociclista, também a diária presente aí, o seu motoclube, e a diária sai apenas por 35 reais. Aê! Aê, salve, Ivia! É isso aí, gente. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Depois de seis meses tentando entrevistar vocês, porque vocês não param, né, cara? O dia não tá cheio. É, assim, né? Nós somos foda, mas é que nós somos foda. Vocês não param sóbrio. Vocês não param sóbrio. Aqui tudo é foda. É foda pra encontrar esses caras, é foda pra fazer som, é foda pra gente fazer tudo. Nós somos foda mesmo. Cacau, você é foda pra caralho. Eu tô tomando fora. Obrigada mesmo, gente. Querem deixar o recado final? Curta o seu futuro aí, ó. Curta tudo, ó. Agiliza tudo aí. É nóis. Tem site na internet, tem música pra baixar. Procura aí o que você acha aí, não sei, mas ó, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui pra fazer o punk rock da melhor forma tradicional, que mais é o que a gente quer transmitir pra todo mundo. É contaminar. Nós queremos ser uma praga pra invadir e contaminar todas as entranhas do mundo inteiro. É pra isso que nós estamos aqui. Valeu, sem futuro. Futuro, sem futuro. Sem futuro. Sem futuro. É. Crécio.